Olá, neste vídeo demonstraremos como localizar e acessar o detalhamento da ART múltipla mensal para a adição de novos contratos. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Pesquisar. Você poderá realizar a pesquisa através do número da ART, utilizar os filtros disponíveis ou clicar diretamente no botão Pesquisar. Neste exemplo, vamos clicar diretamente no botão Pesquisar. Identifique a ART desejada. Em seguida, clique em Ver Item. Você será direcionado para uma página onde poderá verificar o número e os detalhes da ART escolhida. Pronto, agora siga os procedimentos apresentados no vídeo específico de Cadastro de Contratos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí